Música Fala pessoal, e aí? Tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bom aí na sua casa Hoje eu vou fazer uma sobremesa bem simples mesmo, bem rápido É abacaxi com coco que fica tudo de bom E não tem nenhum segredo pra você fazer aí na casa de vocês, tá bom? Pra começar, vou fazer tudo aqui em mão Vou precisar de uma tigela dessa aqui de vidro E vou colocar uma caixinha de leite condensado Música Feito isso aí, pega aí um pacote de suco sabor de abacaxi Vamos acrescentar aqui dentro, ó E vou colocar duas caixinhas de creme de leite Música E por último, vou acrescentar aí uma xícara de coco ralado fresco, tá? A xícara que eu uso aqui no canal é de 240 ml Feito isso aí, acrescentou todos os ingredientes Olha só que simples de fazer essa receita Agora com a ajuda de um fuê Vou ficar mexendo aqui por mais ou menos uns 4 minutinhos Até ficar tudo bem agregado, tá? Ele vai dar uma cremosidade a mais aqui Então mistura aí bem Música Então olha só, como eu falei pra vocês Fica batendo aí por mais ou menos uns 4 minutos aí com o fuê Olha só como pega uma consistência bem mais cremosa, ó E quando você leva essa sobremesa aqui na geladeira Você vai ver que cremosidade que fica, tá? É bem simples de fazer mesmo, ó Tá vendo? Feito isso aqui, eu vou acrescentar em outra travessa Só pra ficar bonito mesmo aqui no vídeo Mas você já pode acrescentar assim mesmo lá na geladeira, tá? Então deixa eu acrescentar aqui Música Então olha só que beleza Você colocar em outra travessinha aí, ó Fica mais bonito ainda Feito isso, igual eu falei, é só levar aí na geladeira Por mais ou menos aí uma hora Que ela vai ficar bem mais firme e gelada e tudo de bom, tá? Então bora lá levar Então olha só a nossa sobremesa Tirei da geladeira lá, já ficou bem mais cremosa Vou tá tirando um pedaço aqui E vou mostrar pra vocês a cremosidade que fica, tá? Então fica aí com o resultado final Música 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 Música